Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aqui à aula de número 51, tá? Como vocês podem perceber, essa aula aqui está sendo gravada, beleza? Infelizmente eu estou com um probleminha aqui na internet, a transmissão ao vivo está travando um pouco, então eu resolvi deixar gravadinho, já deixar pronto para vocês não perderem esse conteúdo, beleza? Então na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer para mapear os acordes aqui da progressão 2-5-1, o braço todo do instrumento. Essa é uma aula aí para um nível mais básico, já caminhando aí para o intermediário, né? Onde vamos trabalhar todo o braço do instrumento, tá? Enxergar todos os acordes aqui na mesma região, mapeando as 5 regiões e com certeza é um estudo que vai te dar mais fluência, mais domínio na hora de tocar, beleza? E essa progressão que é muito utilizada, né? No jazz, na música brasileira, no pop também, é importantíssimo, importantíssimo você dominar ela nas 5 regiões em qualquer lugar aqui do instrumento que você estiver tocando, beleza? Então eu agradeço demais aqui quem estiver comigo aqui na aula, peço para você ficar até o final, tá? Vai rolar o PDF gratuito, então é só você me pedir no WhatsApp aqui embaixo, no 11998592032 que eu vou estar mandando esse material para você estudar, beleza? Totalmente de graça, é só me chamar lá, beleza? Então vamos iniciar nossa aula aqui, quem quiser também, deixa aqui já o like, o comentário falando o que está achando, o que achou da aula, quando acabar a aula, né? Se inscreva no canal, quem é a primeira vez que está assistindo o conteúdo meu espero que vocês curtam aqui, tá bom? Vai ser uma aula super rapidinha e tenho certeza que vocês vão aprender pra caramba Então vamos lá, vou baixar aqui para vocês Então aqui, essa aula aqui, temos como objetivo dois pontos principais, né? Que ajudar o aluno a entender e aplicar esses acordes da progressão 2, 5, 1, né? No instrumento e dar domínio e fluência em toda a extensão do instrumento, né? Em todo o braço do instrumento, para você não ficar limitado só em um lugar só Beleza? Então o que acontece é o seguinte, pessoal Quem não sabe, né? Ou tem dúvida que a progressão desse instrumento é muito simples É importante que você tenha o conhecimento pelo menos do campo harmônico Então se a gente estiver tocando aqui um campo harmônico de Dó maior Dó maior com sétima maior Ré menor com sétima Mi menor com sétima Fá maior com sétima maior Sol com sétima Lá menor com sétima Si meio diminuto E Dó com sétima maior Beleza? Para cada um desses acordes aqui, vamos colocar um número romano que vamos chamar de grau, né? Então esse aqui é o primeiro grau Esse aqui é o segundo Esse aqui é o terceiro Esse aqui é o quarto Esse aqui é o quinto Esse aqui é o sexto Esse aqui é o sétimo E o oitavo Então a progressão 2, 5, 1 É... Eu falei o oitavo, mas seria o primeiro novamente, né? Que o oitavo mesmo que o primeiro Então a progressão 2, 5, 1 Vamos pegar o segundo grau Então quem é o segundo grau do Dó? Dó, Ré É o Ré Então vai ser o Ré menor com sétima Quem é o quinto? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Então o quinto vai ser o Sol aqui É o Sol com sétima E quem é o 1? É o próprio Dó 2, 5, 1 de Dó vai ser Ré menor com sétima Sol com sétima E Dó com sétima maior, tá? Pra quem quiser entender Construção de acordes, tríegues, tetras Tríegues e tétrages, né? Entender por que que tem a sétima Por que é menor Por que é maior com sétima maior Aí é interessante você fazer Um estudo mais aprofundado de harmonia Estudar ciclo de quartas, ciclo de quintas Intervalos, construção de acordes, tá? Então é importante pra quem quiser se aprofundar nisso Fazer um curso de harmonia completa, né? Inclusive eu tenho o Harmonia Extreme Quem tiver interesse Depois é só me chamar no WhatsApp Que tem esse material, tá bom? Mas vamos aqui pra focar na aula Então progressão 2, 5, 1 Ré menor com sétima Sol com sétima E Dó com sétima maior O que eu preparei aqui pra vocês, galera É o seguinte Nós vamos tocar Essa progressão em cinco regiões diferentes, tá? Pensando aqui no sistema Caged O sistema Caged Ele consiste em dividir o braço do instrumento em cinco regiões, tá? Seja pra acordes, escalas, arpejos Qualquer coisa podemos tocar em cinco regiões Pra quem quiser ver uma aula completa sobre o Caged Aqui no meu canal do YouTube também tem Só digitar aqui Paulo Borges É como estudar o Caged Que já vai aparecer Tá bom? Então é uma aula super completa aí Com mais de 40 minutos Pra quem tiver dúvida de como funciona o sistema Caged Então como na progressão 2, 5, 1 Vamos estar trabalhando três acordes aqui, ó O acorde menor com sétima Três qualidades de acordes, né? Acorde maior com a sétima menor E o acorde maior com a sétima maior Nós vamos ter que passar esses três acordes, tá? Essas três qualidades de acordes Nas cinco regiões Então primeiro, por exemplo É interessante Se você nunca estudou o Caged Pega um acorde só E tem que estudar ele nas cinco regiões Então você vai pegar o ré menor com sétima E você vai pegar essa fileirinha Que tá na vertical, em pé, ó Então vamos ter ré menor com sétima Com modelo de dó Ré menor com sétima Com modelo de lá O ré menor com sétima Aqui com modelo de sol O ré menor com sétima Com modelo de mi E o ré menor com sétima Com modelo de ré Então temos, ó Cinco possibilidades aqui De tocar esse ré menor com sétima Aqui no braço do instrumento Beleza? Muito tranquilo, né? Pra quem tiver dúvidas Sobre as nomenclaturas E como que funciona o sistema Caged Eu aconselho a assistir a minha aula Sobre Caged Como estudar o Caged E é legal você visualizar bem Esses acordes Onde que está a tônica, né? Que nem o ré menor Aqui o ré está na quinta corda Aqui também o ré está na quinta corda Aqui está na sexta corda Aqui está na sexta corda E aqui está na quarta corda Então é legal você visualizar bem E dominar o braço do instrumento Depois você vai fazer a mesma coisa com o sol Você vai pegar todos os sols aqui, ó Sol com sétima E fazer nas cinco regiões Então você vai ter o sol com sétima aqui Com modelo de mi O sol com sétima com modelo de ré O sol com sétima com modelo de dó Deixa eu subir a folhinha pra vocês O sol com sétima com modelo de lá E o sol com sétima com modelo de sol Estou pegando todos esses que estão na vertical Em pé, né? Sol com sétima Sol com sétima Sol com sétima Sol com sétima E depois você vai fazer a mesma coisa Com o dó com sétima maior Então você vai ter que mapear ele, né? Fazer o dó com sétima maior aqui Com modelo de lá Com modelo de sol Com modelo de mi Subindo a folhinha aqui pra vocês Com modelo de ré Com modelo de dó Então modelo de lá Modelo de sol Modelo de mi Modelo de ré E modelo de dó Esse aqui seria o mesmo que esse, né? Estou fazendo aqui no final Então o primeiro passo, né? Pra quem está entrando nesse universo do Caged É conseguir tocar individualmente Então toca o ré menor com sétima Nas cinco regiões Conseguir Tocar de uma maneira mais rápida, né? Então ficar com o raciocínio mais rápido Depois o sol com sétima A mesma coisa Fazendo as cinco regiões, tá, galera? Visualizar legal E fazer a mesma coisa Com o dó com sétima maior Isso aqui é super importante Porque você vai tendo pontos de referência aqui, né? No braço do instrumento Então na hora que você começa a estudar improvisação também Você começa a enxergar tanto o acorde E o arpejo naquela região Então você tem um dó aqui E você já enxerga o arpejo dele Você tem um dó aqui E você já enxerga o arpejo Você tem um dó aqui E você já enxerga o arpejo Você tem um acorde aqui E você consegue enxergar a escala também De a tônica Então isso é muito legal Porque você vai criando várias conexões Você vai tendo vários pontos de referência, né? Depois você vai ligando, né? Esses pontos E você começa a ficar com o mapeamento inteligente Do braço do instrumento E na hora que você vai tocar Vai improvisar Você consegue fazer as conexões De uma maneira muito mais rápida, né? Porque você já conectou tudo Já deixou todos os pontos Em seu devido lugar Então isso é muito legal Porque o nosso cérebro é muito inteligente, né? Ele vai fazendo associações assim Muito rápidas Quando a gente começa a estudar dessa maneira Com referências, tá? Então, mapeou um por um, né? Na vertical Depois eu repeti o dó ali no final, né? O que você vai ter que fazer é o seguinte Tocar os três acordes, né? Na mesma região, tá? Que é o que eu vou fazer agora aqui pra vocês Então Agora vamos olhar aqui Na horizontal Deitado Beleza? Então pode ver, ó Aqui o ré menor com sétima Sol com sétima Medó com sétima maior Estão pertinhos, ó Pode fazer até um ritminho Flanqueadinho, né? Então estamos fazendo o ré menor com sétima Com modelo de dó O sol com sétima Com modelo de mi O dó com sétima maior Com modelo de lá Quem quiser fazer ritmo de bossinha também De bossa nova Pode fazer O ritmo fica livre Beleza, galera? Então, ó Ré menor com sétima Sol com sétima E dó com sétima maior Olha que legal Vocês já conseguem visualizar Onde está o segundo O quinto grau E o primeiro Então você já vai fazendo Esse mapeamento Até aconselho Vocês a solfejarem o baixo Aqui, ó Porque quando você estiver tocando Isso já vai melhorar O seu ouvido também Você já vai reconhecer Esse intervalo Você ouviu? Dois, cinco, um A sua mente já vai acostumar Com esse movimento do intervalo E já vai sacar Que tipo de progressão que é Mas você não sabe a tonalidade Mas você vai saber Ah, fez uma progressão Dois, cinco, um Então isso é muito legal Uma forma de trabalhar É o ouvido e a percepção musical Segunda região, galera Ré menor com sétima aqui Ó, com o modelo de Lá Sol com sétima Com o modelo de Ré E dó com sétima maior Com o modelo de Sol Então, Ré menor com sétima Fundamental está aqui Sol com sétima Está aqui a tônica, né? E dó com sétima maior A tônica está aqui Ou se você quisesse fazer assim, né? Mas ela está na terceira corda Então, Ré menor com sétima Com o modelo de Lá Sol com sétima Com o modelo de Sol Desculpa, o Sol com sétima Com o modelo de Ré E dó com sétima maior Com o modelo de Sol Muito bacana, né? Próxima região agora Vamos ser aqui O Ré menor com sétima Com o modelo de Sol Deixa eu subir aqui pra vocês Então, vamos ser aqui Então, vamos ser aqui O Ré menor com sétima Com o modelo de Sol O Sol com sétima Com o modelo de Dó E o Dó com sétima maior Com o modelo de Mi Então, a tônica está aqui O Ré O Sol está aqui E o Dó está aqui Muito bacana, né? Próxima região Ré menor com sétima Com o modelo de Mi Sol com sétima Com o modelo de Lá E Dó com sétima maior Com o modelo de Ré Então, o Ré está aqui O Sol está aqui E o Dó está aqui E a última região Pra concluirmos Vamos ser aqui O Ré menor com sétima Com o modelo de Ré O Sol com sétima O modelo de Sol mesmo E o Dó com sétima maior Com o modelo de Dó Muito bacana, né? Então, pode ver Que mapeamos região por região Então, cinco regiões diferentes, né? Então, depois Essa aqui começaria tudo de novo, né? E me daria aqui com essa aqui Então, agora O que você tem que fazer É tocar todas, né? Tocar todas elas Na sequência Sem parar Então, você Tentar tocar todos esses acordes Aqui na sequência Sem parar o ritmo, né? Eu aconselho Na hora de estudar Repetir várias vezes Cada região, né? Fica tocando um tempão aqui Só nessa primeira Pra memorizar bem Depois passa pra outra Mas eu vou ir passando aqui Uma vez em cada uma, tá? Pra vocês Fazer duas em cada Boas vezes Cada região Então, eu vou ir passando aqui Beleza? Então dessa forma a gente consegue aqui visualizar e mapear o braço todo Um estudo muito bacana, né? Então a ideia dessa aula, pessoal, é mostrar essa ferramenta aqui pra vocês Que é o sistema Caged Trazer esse exercício aqui pra vocês estudarem, pra aplicar Já sair tocando, que vai te ajudar pra caramba, vocês têm certeza disso Só que aquele estudo também, que às vezes não é tão prazeroso ficar repetindo Às vezes é uma coisa que acaba enjoando um pouco Mas é normal, né? Tem coisa que é difícil ser legal o tempo todo, né? A gente não acha quando você tá tocando, com banda, improvisando ali É um momento mais prazeroso Mas às vezes ficar, por exemplo, estudando técnica Ou coisa que depende de reflexão Tem uma hora que às vezes acaba não sendo muito legal mesmo Mas faz parte do processo, né galera? O importante é você tentar visualizar Além de estar curtindo o processo Mas visualizar também o resultado Pô, eu vou fazendo isso aqui durante um determinado período Como que vai ser a minha fluência daqui a alguns meses? Como que eu vou estar tocando lá na frente? Então é legal você pensar nisso Só que tenta curtir o processo, né? Entenda também que às vezes você vai estar fazendo exercícios Que não é tão legal Mas aquilo vai te ajudar a desenvolver outras coisas Coisas legais que você tá querendo aprender Beleza? Uma dica aqui antes da gente encerrar a aula É o seguinte Transponha de tonalidade Por exemplo, ah, eu quero fazer em Fá Quem que é o 2, 5, 1 do Fá? O 2 vai ser o Sol menor com sétima O 5 vai ser o Dó com sétima E o primeiro vai ser o Fá com sétima maior Tente passar Vai ser sempre os mesmos shapes, esses mesmos modelos Mas tente visualizar as fundamentais, as tônicas, né? Por exemplo, o 2, 5, 1 pra Fá Próxima região Próxima região Próxima região Próxima região E a última região Na verdade, isso aqui é o último Poderia ter feito aqui, né? Que seria a nossa primeira região Então, de extrema importância você acostumar já a mudar de tom, né? Porque numa situação real Quer dizer, tem uma música que você tá tocando Daí chega um outro cantor e fala Vamos tocar em outro tom Tocar um tom acima, um tom abaixo Ou ele sugere o tom que ele tá acostumado a cantar, né? Seja o cantor ou a cantora Ele ou ela, né? Então é legal demais vocês pegarem e começar Inserir isso na rotina de estudo também, né? Ah, tô estudando a progressão 2, 5, 1 Legal, a primeira coisa que eu vou fazer Vou mapear acorde por acorde Só isso daí já dá praticamente uma semana de estudo Ah, agora eu vou conectar um com o outro Na mesma região Tocar nas 5 regiões Mais uma semaninha de estudo Ah, essa semana agora eu vou tocar em 2 tonalidades Sei lá, em 3 tonalidades Em Dó, em Fá e em Mi bemol Ah, na próxima semana eu vou escolher mais 3 tonalidades E pegue tonalidades também Pra te tirar da zona de conforto, né? Pegue bastante tonalidades que tenham bemol, né? Que tenham bastante acidente Sustenido, tá? Pra não ficar sempre tocando Naquelas que a gente fica na zona de conforto, né? Escolha lá, é 2, 5, 1 pra Ré bemol 2, 5, 1 pra Si maior Então vai escolhendo tonalidades Que tenham bastante acidentes Pra sua cabeça também E criando aqueles pontos de referência Pra você conseguir evoluir, né? De uma maneira mais correta ali também Tendo consciência das coisas que você tá fazendo E tendo consciência de tudo, né? Que é o mais legal, né? Então dessa forma o seu raciocínio Somente vai ficando mais rápido Na hora de tocar, de processar as informações Beleza? Então é basicamente isso a aula de hoje Espero que vocês tenham curtido, tá? Depois deixa o comentário aqui Falando o que você achou Se te ajudou Então quem quiser o PDF também Me chama aqui Nesse WhatsApp que está logo abaixo No 998-59-2032 Que eu vou passar o PDF completo Aqui dessa aula pra vocês estudarem Tá tudo lá Só imprimir Colocar na pastinha de vocês E indique também esse vídeo Se foi interessante pra vocês Indique pra um amigo que tá estudando também Pra galera vir estudar, beleza? E agradeço demais pra quem ficou até o final da aula Um grande abraço Bora tocar E a gente se vê aí nas próximas aulas